A palestra sobre prevenção da saúde bucal foi ministrada pela ortodontista Juliana do Amaral e contou com as presenças dos vereadores Paulo Haddad do PPS, que também é dentista, Jorge da farmácia do PSDB e da coordenadora de saúde bucal da Secretaria Municipal, Rosana Selle. Além de profissionais da área e munícipes, Juliana destacou a importância da ortodontia na saúde pública municipal, especialidade que é dividida em três tipos, preventiva, interceptiva e corretiva. Será que o investimento em ortodontia, seja ela preventiva, interceptiva e corretiva, não é inferior ao gasto com todos os malefícios causados pela instalação e consolidação das maloclusões? Será que não vale a pena a gente investir nisso, trazer uma melhora de condição, trazer uma melhora de desenvolvimento para a população, para a criança, para o jovem, ao invés de tratar os problemas que isso vai acabar nos trazendo? Durante a palestra, a coordenadora de saúde bucal do município, Rosana Selle, afirmou que atualmente a ortodontia não está disponível na rede municipal, mas que existe um projeto para que a especialidade seja introduzida. O vereador Paulo Haddad afirmou que a falta da ortodontia causa prejuízos aos cofres públicos. A ortodontia, para quem não sabe, são as deficiências de articulação, da mordida, os dentes que não se posicionam de forma correta. Isso pode ser por diversos fatores, chupar dedo, uso de chupeta, interposição de língua, ou muitas vezes ela é multifatorial, como por exemplo um problema otorrinolaringológico, do outro profissional, profissional médico, uma amígdala muito grande, uma adenoide, hoje vulgarmente conhecida como carne esponjosa. Então a prevenção vai fazer com que futuramente a forma de agir ou de atuar seja minimizada. O vereador destacou ainda a participação da população no evento, que cobrou medidas da Casa e da Secretaria de Saúde para a melhora do serviço na rede pública do município. Cabe a nós, enquanto vereadores, provocarmos o executivo, cobrarmos do executivo, que ele possa incluir nesse hall, nesse menu de especialidades oferecidas pela prefeitura, a ortodontia, porque isso será importante para a população e para a Secretaria de Saúde ou para os cofres públicos, com toda certeza, ficará muito mais em conta, muito mais barato do que você atuar de forma mais intensa no futuro, ou quando essa pessoa, essa criança, estiver em uma fase adulta. Obrigado.